E aí, só parece que tem uma cheia, viu? Não vi do lado da mula, a gente tá ali pra frente, olha. Eu vou ganhar uma passadinha aqui nas postas de Damião, pra esse azar a gente tá trabalhando. Se ele não tiver, eu entrego ele. Hoje, é que nem viu o ditado, lavei a grega, olha. Aí, tem banana aí pra mais, mais de mês eu tava comendo. E boa não tá esse. Bom tá o outro carro que eu derrubei lá. Agora que uma pena, viu? E uma passadinha madura, perdi umas quatro, dez bononas, pisando em cima. Eita, moço dos cachorros. O que mata nesse terreno é essa ladeira. Pra tá descendo e subindo. Mas pra infinitar não, deixa os coitos tudo morrendo de fome. Eu achei tão bonitinho aquele novinho mamando. Agora aquele barrando, tem um dente que respeita, viu? Chega faz medo. Agora tem uma coisa. Nos sete anos que eu plantei essas bananeiras, o último cacho. Só se eu replantar de novo. Quem foi madurecendo, eu arrancando e comendo. Quando deram eu, era o danado dos passarinhos. Mas isso aqui, pelo jeito, o passarinho não entrou aqui ainda não. Descansar um pouco a preguiça, porque eu estou cansado. Essa é da boa, porque nem precisa de carbureto pra amadurecer. É mesmo que melo de banana. Olha. Olha mesmo que bom. Eu achei ele em casa, dois cachos de banana maior do que ele. Eita, Boba Serena. Pior que não dá tempo para esconder mais não. Lá vem beber, olha. Do jeito que ele come, vai que eles gastar minhas bananeas, tudinho que está amadure. Tem umas madurinhas ali no meio, que eu estou vendo. Eita. Oi, Bebel. Eu vim dali debaixo, esses cachos de banana que tu virasse. Eu vendi as bananas aí, um povo aí. Vendesse? Vendi. Meio dia eu vou vir buscar. E é? É. Acabou me encomendou uma já amadurecendo e a outra de velho, que é para mudar para amadurecer. Coisa linda que tu está fazendo, né? O que foi? Eu passei ali agora e ia nos poitos de Damião. Está lá os bichos, tudo morrendo de fome. Morrendo de fome não, porque eu dei de comer a eles. Dez quando? Os novinhos, está falando dos novinhos, né? Não, eu estou falando é de tudo, não é só os novinhos, não. Não, os novinhos, quem dá de comer a eles é a poica mais velha. Sim. E os velhos, logo cedo eu cheguei lá e dei de comer aquelas pestes. E foi, e quem comeu cedo não come agora de tarde não, é? Poico tem que comer só duas veias por dia. E por que tu come, então? Como o que? Duas veias por dia. Está com safadeza. Que safadeza que sai? Mas entende. Está viciada. Tu quer contraver por dia, então? Olha, deixa de tuas conversas, eu vou agarrar uma banana dessa. Está vendido, porra. Eu não achei tudo, eu não posso comer nenhum. Você está doido, está vendido essa banana, rapaz. Deixa de ser miserável, rapaz. Uma banana tu não pode me dar. Não, o que dá em mim é isso aí, eu vendi faz tempo. E o que é que ele tem que me dar uma? Vai fazer falta aí, é? Vai, porque ele sabe quantas bananas saem de um cacho. Ah, vai me dar não, né? Não. Ah, pois eu vou entregar você a Damião. Não, pai, deixa eu me vestir. Vou sim. Vou. Que você não está dando de comer aos poucos. Pai Damião não chegou ainda. Quem sabe do que ele não chegou? Chegou já o peixe, foi? Chegou, que eu passei lá na casa dele. Eita, bó. Mas que é agora? E agora tu me dá uma banana, eu entrego tu lá. Digo que tu está deixando os poucos tudo e morrer de fome lá. Que chiqueiro. Ah, pois espera aí. Deixa eu ajeitar aqui que eu venho, que eu vou para te dar. Espera aí. Agora não me deu, não. A banana eu venho porque ela é exigente, porque a banana é limpinha. Tem que estar guardando a banana da pé. Que malaria. Cuida a mulher de pegar a banana nem com eu. Vou dar o polimento para não dar reclamando. Tá bom. Não quer banana? Dei embora da bexiga, esse dia já era. Por que que eu podia pegar uma banana dessa aqui e comer logo? Não tem saber o que eu vou ir primeiro. Não espera essa peste nada. Oxi, que demora da bexiga foi essa? Eu não queria a banana. Sim. Eu fui lavar. Oxi, que pintura da gota é essa? Deus me defenda que ela é uma coisa dessa, amor. Oxi. Eu gostei de banana pequena, não é da comprida não. A peste é quem fica aqui. Vai correr agora. Agora vem cá. Oxi, rapaz, tu é quem fica. Aplausos